A Fogueira A Fogueira A Fogueira A Fogueira A Fogueira Traz a cachaça, mané Eu quero ver, quero ver pai a voar Traz a cachaça, mané Eu quero ver, quero ver pai a voar A Fogueira A Fogueira Meninos brincando de rodas Velhos saltando o barão Todos em volta à fogueira Brincando com só coração Eita São João dos meus sonhos Eita saudoso sertão Ai, por saudades que eu sinto Das doentes de São João Das doentes tão brasileiras das fogueiras Sobre o luar do sertão Das doentes tão brasileiras das fogueiras Sobre o luar do sertão Meninos brincando de rodas Meninos brincando de rodas Velhos saltando o barão Todos em volta à fogueira Brincando com só coração Eita São João dos meus sonhos Eita saudoso sertão Ai, por saudades que eu sinto Das doentes de São João Das doentes tão brasileiras das fogueiras Sobre o luar do sertão Das doentes tão brasileiras das fogueiras Sobre o luar do sertão Sobre o luar do sertão